Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje o assunto é sobre visto americano. E nesse vídeo você vai ver as taxas e os valores pagos, detalhes da entrevista e como que foi o meu processo para tirar o visto e sobre o formulário e o passo a passo para você tirar o seu visto estando aqui na Irlanda. A primeira coisa que eu fiz foi identificar qual que era o meu tipo de visto. Eu apliquei para o visto B1 barra B2, que é turismo e business, se eu não me engano. Feito isso, eu preenchi o formulário de requerimento do visto americano, o famoso DS-160. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, basta você clicar que você vai ser direcionado direto para o endereço desse requerimento. Se você estiver aqui na Irlanda, como eu, você precisa colocar lá que o local que você está aplicando é a Irlanda. E aí você começa a sua aplicação. Preencheu tudo certinho, é muito importante que você não minta, que você coloque todas as informações lá bem certinhas, porque pode ser que lá na entrevista eles te façam perguntas a respeito do que você preencheu no formulário e aí as suas respostas têm que bater com isso. Quando você terminar de preencher esse formulário, o próximo passo é você ir para o site oficial de agendamentos. Tem link aqui na descrição também, basta você clicar que você vai ser direcionado para lá. Chegando nessa página, você vai pressionar aplicar e tem uma opção lá que você tem que marcar que fala que você já preencheu o formulário do DS-160 e quer aplicar para o visto. Aí você vai fazer o pagamento, no meu caso, no tipo do meu visto, B1 barra B2, foi 144 euros. E eu escolhi pagar com cartão de débito. Tem outras opções de pagamento. Assim que o pagamento for concluído, vai ser possível você agendar a sua entrevista. E aí vai ter lá aparecer as datas e os horários disponíveis e você escolhe um e aí está agendada a sua entrevista. Lembrando que esse agendamento pode ser feito online ou por esse número que está aparecendo aqui na tela agora. Vou dar um tempinho para você pausar o vídeo e copiar o número. Ok, vamos para a próxima etapa. Chegou o dia da sua entrevista, você tem que ir lá na embaixada e levar alguns documentos. Quais são esses documentos? A ideia é que você comprove para eles e dê segurança para eles de que você está indo para os Estados Unidos somente a passeio. Que você está indo para os Estados Unidos somente a passeio, ou seja, você vai voltar para a Irlanda. Então documentos que provem o seu vínculo com a Irlanda ou algum documento que prove que você vai voltar, como por exemplo a passagem de ida e volta, podem te ajudar muito. Eu levei o contrato de aluguel da casa que eu moro, o contrato de trabalho, se você tiver um contrato de trabalho, leva. Se você for estudante, leva também um contrato, algum documento que prove que você estuda aqui, que você tem vínculo com a escola. Tudo isso conta. E também o seu formulário DS-160 que você preencheu nas outras etapas, imprime ele e leva ele também. Além do seu passaporte. No caso, se você está aqui na Irlanda, provavelmente você tem que ter, na verdade, o seu DNIB e o seu PPS. Então você vai levar isso também, vai levar tudo num pacotinho e vai chegar lá. Uma dica importante. Em teoria, você precisa provar que você vai ter dinheiro para se sustentar lá nos Estados Unidos no período que você vai ficar lá. Então, extrato de cartão de crédito serve, extrato bancário serve. Não existe uma conta fixa que, em média de 100, 150 dólares por dia que você for ficar lá nos Estados Unidos, é um valor legal para você comprovar e dar segurança para eles que você vai conseguir se sustentar na sua viagem. Eu fiz a minha entrevista hoje, acabei de chegar e já estou gravando esse vídeo para vocês. Então, está bem fresquinho aqui na minha memória como que foi a entrevista. Chegando lá na embaixada, com todos esses documentos que eu ensinei para vocês, você vai passar por uma portaria que tem detector de metal, igual o aeroporto, sabe? Quando você vai viajar, que você passa a mala, passa por detector de metal. E ali na primeira portaria, eles vão ficar com o seu celular e chave, alguma coisa eletrônica que você tem. Eles vão pedir para você desligar o celular, colocar essa chave, essas coisas dentro de um armáriozinho lá, vão trancar e vão te dar essa chave e aí vão deixar você entrar só com os seus documentos dentro lá da embaixada. Chegou lá, você vai passar por outro detector de metal, para ver se não tem nada mesmo no seu casaco e isso, e aí você vai entrar numa fila. Hoje, tinha três pessoas na minha frente e aí o próximo já era eu e o meu marido. E aí eu passei por três entrevistas, três pessoas diferentes. O primeiro rapaz que me atendeu, ele checou os meus documentos. O que é que ele fez? Ele pegou o meu passaporte e o passaporte do meu marido, nós aplicamos em conjunto, então por isso as nossas três entrevistas foram feitas com nós dois juntos. Ele checou o nosso passaporte, passou numa maquininha, acho que ele conferiu validade, alguma coisa, e devolveu para a gente, pediu para a gente, disse que estava tudo ok, pediu para a gente aguardar em outra fila. A gente aguardou ali, na outra fila, e outra moça chamou a gente para poder pegar as nossas digitais. Aí tinha uma maquininha lá, a gente colocou todas as digitais, ela colheu as nossas digitais, e encaminhou a gente para uma terceira fila, que é onde de fato aconteceu a entrevista com as perguntas. Todo o processo da parte em que eu entrei lá na primeira partaria da embaixada, até a parte que eu saí com o meu visto aprovado, não levou 25 minutos. Foi muito rápido. Na terceira e última entrevista, que é de fato a entrevista tão temida, das perguntas cabulosas e tal, gente, foi muito tranquilo. O atendente, eu não sei se eu tive sorte, né, mas o atendente, ele foi super educado, ele fez até piada e brincou com a gente. A primeira pergunta que ele fez foi se nós éramos casados. A gente falou que sim, ele conferiu a foto do passaporte, fez até uma piada, que o cabelo do meu marido está muito diferente e tal, e perguntou aonde que o meu marido trabalha. Meu marido falou o cargo dele, o nome da empresa que ele trabalha, e o cara falou assim, ok, você está trabalhando nessa empresa há quanto tempo? Aí o meu marido respondeu, X meses. E ele perguntou assim, ok, mas você está aqui na Irlanda há quanto tempo? Aí a gente respondeu, quase dois anos. Ele, aí, então antes dessa empresa você estava fazendo o que aqui na Irlanda? Porque o tempo que você mora aqui na Irlanda é muito maior do que o tempo que você está nessa empresa atual. Aí o meu marido explicou que ele estava em outra empresa do mesmo ramo de TI, e o cara falou assim, ah, ok, vocês são de qual parte do Brasil? Aí a gente explicou, meu marido explicou que nasceu em São Paulo, eu expliquei que nasci no Rio de Janeiro, mas que nós dois passamos desde a nossa infância até a nossa fase adulta, em Goiânia, no meio do país. Quando a gente fala que é de Goiânia, uma curiosidade, a gente sempre tem que explicar que é no meio do país, porque ninguém sabe onde que é a Goiânia. Então o pessoal só sabe de São Paulo e Rio de Janeiro quando você fala de Brasil. Mas voltando. Aí a gente explicou que a gente morava em Goiânia, e aí o cara foi... Aí o cara foi e perguntou assim, ah, que legal, eu estou planejando minhas férias para o Brasil, e eu estou indo para o sul do Brasil, você tem alguma dica de alguma coisa legal para fazer? Aí a gente deu dica de dois roteiros ali, mais ou menos, para ele. Aí ele falou assim, ah, tudo bem, então, nós vamos ficar com o seu passaporte, e assim que o visto ficar pronto, em até uma semana, nós vamos mandar um e-mail para vocês, e aí vocês podem vir buscar, ou se vocês optarem em entregar na casa de vocês, vai chegar na casa de vocês, muito obrigada, tenha um bom dia. E aí a gente foi embora e os passaportes ficaram lá, ele aprovou o visto. Ou seja, foi muito simples. Eu ouvi muitas histórias de gente falando que o cara foi mais educado, que o cara foi ríspido, que perguntou mil coisas. Gente, eu levei uma pilha de documentos, eles não olharam nada. Antes da próxima dica, super valiosa, só para você que ficou até o final do vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, e para aqueles seus amigos que você sabe que precisam dessa informação. Assim você ajuda o meu trabalho a crescer, inscreva-se, deixa seu like e um comentário querido. Dica extra, se você tem contrato de trabalho aqui na Irlanda, vínculo com uma empresa aqui na Irlanda, peça para eles emitirem uma carta para você. Às vezes tem algum evento na sua área que pode acontecer nos Estados Unidos, ou a empresa que você trabalha tem algum escritório nos Estados Unidos, e eles podem fazer uma carta para você, dizendo que você está indo para lá fazer alguma reunião, ou participar de algum evento, e essa carta pode te ajudar muito lá no processo de tirar o visto. A empresa que meu marido trabalha fez essa carta, mas eles nem pediram, então assim, eu levei uma pilha de documentos, e eles não olharam nenhum. Olharam só a nossa cara, conversamos ok, e o nosso visto foi aprovado. Existem duas opções para a devolução do seu passaporte, porque eles ficam com o passaporte lá para poder colocar o visto nele, e você pode ou ir lá buscar quando ficar pronto, eles vão avisar por e-mail, ou você pode pedir para que o passaporte seja entregue na sua casa. Essa segunda opção cobra uma taxa. Se eu não me engano, é em volta de 30 euros. Eu não escolhi essa opção, eu mesma vou lá buscar o passaporte. E é isso. Acho que eu consegui resumir bem. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Tem sempre vídeo por aqui, então se inscreve, acompanha lá no Instagram, arroba MariaQuerViajar, que eu posto em tempo real, dica de roteiro, curiosidade de coisas aqui da Irlanda, e até o próximo vídeo. Tchau! Terminei! Uh!